Você vai ver como é de volta, mas se ele pensa que eu vou deixar isso barato, ele tá muito enganado. Ah, mas essa tem volta. Yasmin, arriscando tudo para reconquistar Caio. Você tem um minuto para decidir se eu não me quer. De corpo e alma, hoje, 10 para as 9 da noite.